O MAIOR ERRO QUE PODEMOS COMETER É SEMPRE TER MEDO DE COMETER ERROS. VOCÊ ME OUVIU? O MAIOR ERRO QUE NÓS PODEMOS COMETER É SEMPRE TER MEDO DE COMETER ALGUM ERRO. E NO QUE ESSE MEDO DO FRACASSO ESTÁ ENRAIZADO? ESTÁ ENRAIZADO NA INSEGURANÇA. PRECISAMOS ESTAR SEMPRE CERTOS PARA NOS SENTIRMOS BEM. ACHAMOS QUE ESTAR CERTOS O TEMPO TODO É O QUE NOS DÁ UMA ÓTIMA REPUTAÇÃO COM AS PESSOAS. SE EU ESTIVER SEMPRE CERTO E NÃO COMETER ERROS, E ENTÃO EU VOU IMPRESSIONAR AS PESSOAS. E NENHUM DE NÓS É REALMENTE LIVRE ATÉ QUE ESTEJAMOS LIVRE DA NECESSIDADE DE IMPRESSIONAR AS PESSOAS, ATÉ QUE VOCÊ SEJA LIVRE PARA VIVER SUA VIDA E NÃO TER QUE SE PREOCUPAR EXCESSIVAMENTE COM O QUE OS OUTROS PENSAM, DE CADA DECISÃO QUE VOCÊ TOMA. COMO EU DISSE ONTEN, SÓ UM TOLO, NÃO GOSTARIA QUE AS PESSOAS GOSTASSEM DELE, QUEREMOS QUE AS PESSOAS GOSTEM DE NÓS. DEVÍAMOS QUERER AGRADAR AS PESSOAS, MAS NÃO AO GUSTO DE DESAGRADAR A DEUS, DE NEGAR O NOSSO PRÓPRIO DESTINO. FUN. E XEM. ENFRERACEX DTCpretAR에서. Obrigado.